Boa tarde. Depois da abertura com Teresa da Palma Pereira, que contou com a participação massiva e afetiva do público, o Festival Internacional de Piano do Eiras prossegue hoje com o pianista belga Jan Michels, que executará duas obras-primas do repertório pianístico. A partir do Auditório Municipal Rui de Carvalho, em Carnachide, Michels interpretará, em primeiro lugar, as David Blum de La Tenza de Robert Schumann e, em seguida, as variações de Abeli de Beethoven, a assinalar os 250 anos do aniversário deste grande compositor. Para além de concertista consagrado, com uma temporada de recitais que se estende por vários continentes, Jan Michels é um notável investigador e pedagogo. Ensina no Conservatório Real de Bruxelas e participa em vários festivais e concursos internacionais de piano. É já um amigo de Portugal e do Eiras, em cujo festival participa desde a primeira edição, ministrando também masterclasses para os estudantes de piano. Mesmo quando o governo belga colocou Lisboa na Zona Vermelha, decisão que, entretanto, alterou, Jan Michels fez questão de viajar para estar entre nós. Por fim, recordamos ao público de que todos os recitais organizados pela Academia de Música Flor da Murta, com o apoio da Câmara Municipal do Eiras, que agradecemos, na pessoa do seu presidente, doutor Isaltino Moraes, serão transmitidos às 18 horas dos próximos domingos no Facebook da Câmara Municipal do Eiras e no site do Festival Internacional de Piano do Eiras. Muito bom concerto. A Câmara Municipal do Eiras 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 O que é isso? 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 O que é isso?